Olá gente, nós estamos passando aqui na cidade de Cabeceiras, no Piauí, pessoal, aqui ó Muita chuva, pessoal, aí ó Que maravilha, chovendo aqui no nosso Nordeste, né gente? Chuva demais, pessoal, aí ó Estamos passando aqui na cidade de Cabeceiras Vindo da cidade de Barras Barras de Maratoã É... Estado do Piauí, ó Forte chuva, gente A gente não poderia deixar de registrar esse vídeo de chuva para o nosso canal A gente vai registrar vídeos de chuva agora Nesse período invernoso, né? De 2024, pessoal A gente sempre vai ficar postando vídeos de chuva aqui no canal, viu? Nas regiões que a gente passar Que estiver chovendo A gente vai fazer os registros de chuva Para o nosso canal Muito gratificante, gente A gente pede a Deus um bom inverno Que esse 2024 venha um inverno bom para nós Nordestinos, né? Em geral Nossos estados todos do Nordeste Para que Possa tudo melhorar, né gente? A água, inverno, melhora tudo É... Os agricultores tirarem as suas lavouras, né? De legumes E os reservatórios de água, pessoal Encher E também Pasto, né? Para o gado Para as criações Quem cria E é motivo de muita alegria a gente ver Deus é maior Deus é... Deus acolhe Todos nós Deus chega no tempo exato Pessoal O tempo que está precisando Deus manda chuva para nós, né? Nordestinos A gente tem que agradecer muito a Deus E aqui, ó Estamos fazendo um vídeo aqui Passando aqui, ó Está bastante embaçado, gente Porque está chovendo muito, pessoal Está aqui, ó Estamos passando aqui na cidade de Cabeceiras E registrando um vídeo aqui para o nosso canal Aproveita aí, gente Se inscreve no nosso canal Dá o like Comenta e compartilha E valeu, gente Até o próximo vídeo Fui! Fui!